A jogadora de vôlei de Franca, que estava em Israel, chegou na cidade nesse final de semana. Ela foi transportada em um avião da Força Aérea Brasileira, tudo para fugir do conflito entre Israel e o grupo terrorista do Hamas. Veja. Para Camila, estar em casa com a família após momentos de pânico e pavor é um misto de sentimentos. De muito alívio. É uma gratidão imensa que eu não consigo explicar. De ver a minha família. É um alívio gigantesco. Passamos ali um momento de muito terror. É a única coisa que a gente queria, só quero voltar para o Brasil, quero ver minha família. Nós não conseguíamos dormir direito, a gente não conseguia fazer nada direito, né? Só preocupada, pensando nela lá, nos demais também. Mas foi muito difícil. Mas graças a Deus, agora é só alegria, só felicidade. Camila, de 29 anos, é jogadora de vôlei e estava em Israel. Ela foi contratada recentemente para jogar em um clube de vôlei na cidade de Maccabi, Rod Hatcharon, a cerca de 15 quilômetros de Tel Aviv. Mas os planos foram interrompidos após o ataque terrorista do grupo islâmico Hamas. Camila conta que, além do desespero, tinha medo de morrer. Ficamos em casa e, quando a Serene tocava, a gente tinha até um minuto e meio para ir para um bunker, que é, como se diz, um subsolo aqui no Brasil, um local de abrigo seguro. Voltou a tocar a Serene por volta das 20 horas novamente. E aquele desespero, aquele medo de ter alguém na rua, você só quer chegar no bunker. E passa muita coisa na nossa cabeça. E, nesse momento, no domingo, no sábado, à noite, a gente conseguiu escutar os barulhos de bum, bum. Em parte, quando falaram que está escutando isso, podia ficar aliviado, que são os mísseis sendo interceptados. Mas só pensava, meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer? Será que eu volto para o Brasil? E a gente tinha que ser forte para dar o suporte aqui, para não transparecer para a família, né? Que estava com medo, que estava insegura. Mas foi um momento de muito terror. Camila e 68 brasileiros foram levados para o aeroporto de Tel Aviv. Nessas imagens, a atleta mostra os terminais de embarque lotados em meio ao clima de tensão. Ah, uma loucura. Filas quilométricas. Camila e os demais repatriados embarcaram nesse avião de carga modelo KC-390 da FAB, Força Aérea Brasileira. Um pouco mais tranquila, a jovem gravou o momento em que já estava dentro da aeronave. Oi, gente. Já entramos, já embarcamos. Já embarcamos. Deitamos aqui. Acho que é essa aquela câmera. Cássica. Ah, vou mostrar aqui para vocês depois. Que tudo, né? Não tinha lugar muito bom. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. A gente embarcou. Foi um choro de alegria. De que a gente estava viva. E ia ver a nossa família. E aquele pesadelo ia acabar. A nossa cidade não foi atingida, mas o medo, a incerteza de qualquer cora, pode, sei lá, um míssil atingir a nossa casa, sei lá, esses terroristas estão na rua, a incerteza do que ia acontecer. É muito difícil, aterrorizante. A Camila e uma colega de equipe estavam há duas semanas em Israel. As duas conseguiram a liberação da Embaixada Brasileira para voltarem ao Brasil cinco dias após o ataque terrorista. Foram mais de 20 horas de viagem com quatro escalas até chegarem em solo brasileiro. Foi tudo muito tenso quando a gente soube da notícia e eu comecei a pesquisar, não dormia, ficava 24 horas na internet. Foi quando eu vi a notícia da Embaixada, que eles estavam disponibilizando o link e imediatamente já compartilhei com a Camila, ela não estava online no momento, aí eu procurei a outra brasileira, a Bia, que estava junto com ela, e aí eu encaminhei o formulário, falei Bia, acordem, cadastrem logo, que aí vocês vão ter a oportunidade de tentar a vaga no voo da FAB. E aí a gente começou a encaminhar para elas e também foi tendo maior repercussão, onde outras pessoas também intercederam junto aí. Assim que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, recebeu uma recepção surpresa de toda a família. Camila é jogadora de vôlei experiente. Passou por vários clubes, entre eles Maquês Esporte Clube, São José Vôlei, São Caetano e Braga de Portugal. Após o pesadelo, ela quer descansar ao lado da mãe, das irmãs, para depois pensar na carreira. E diz que nunca vai esquecer a experiência dramática que viveu no território israelense. A gente fica feliz por ter voltado e triste, por uma parte, porque tem muitos inocentes perdendo a vida. Alguma coisa que a gente pode pedir é muita oração. E que Deus abençoe cada um deles. Olha, infelizmente, o que a gente nunca quer é uma guerra, independentemente da situação. Mas, infelizmente, depois do ataque do Hamas, não é uma guerra Israel e Palestina, é uma guerra entre Israel e os terroristas do Hamas. E, infelizmente, a atitude que eles tiveram no sábado retrasado acabou gerando todo esse conflito que nós estamos acompanhando com uma cobertura especial aqui na Record. Então, em qualquer momento, a gente pode interromper a programação e entrar ao vivo direto com as nossas equipes, os correspondentes que estão lá em Israel. O André Azevedo está por lá, o nosso grande Roberto Cabrini, nós temos também o pessoal que está acompanhando de perto. Enfim, qualquer correspondente por lá, entra ao vivo com a gente aqui na Europa ou no Oriente Mendes. Tá bom, gente?